Uma ótima noite para você ligado na Rádio Legal FM 101,9, você que nos acompanha a partir de agora no nosso canal no YouTube TV Câmara Séries. Boa noite para você também, presente aqui no plenário Walter Alves Mascarenha, sede do Poder Legislativo Cerezino. Hoje, terça-feira, 3 de março de 2020, são 20 horas e 1 minuto. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, servidores desta casa. Primeira reunião ordinária de março de 2020. Com a palavra o presidente desta casa, vereador Sérgio Ferreira dos Passos. Boa noite, presidente. Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira sessão ordinária do mês de março de 2020 da 16ª Legislatura do 7º período Legislativo. Solicito o senhor secretário da mesa, vereador Cleiton Alves Pequeno, que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Medeiros. Cleiton Alves Pequeno, presente. Edmilson Borges. Edmilson Borges. Gaspar José Alves. Presente. Geraldo Cândido Ribeiro. Presente. Jairo José Teodoro. Paulo Omar da Silva. Presente. Presente. Reiler Seabra de Brito. Presente. Sérgio Ferreira dos Passos. Presente. Simone Rosa de Oliveira Chaves. Simone Rosa de Oliveira Chaves. O Éder Rubens da Silva. O Éder Rubens da Silva. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, com o pensamento voltado para o bem da pátria, da comunidade legal, declaro aberta essa sessão. Solicito o vereador Reiler Seabra de Brito que faça a leitura de um trecho bíblico e convido a todos que fiquem de pé. Efésios 6, versículo 12. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra principados e as autoridades potestades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra o espírito do mal que habita nas regiões celestes. Por isso, vistam-se da armadura de Deus, para que no dia mau você possa resistir e permanecer firme, superando todas as provas. Estejam portantes bem firmes, singivos com o cinturão da verdade, vestido com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Convido o pastor Luiz Antônio Weber, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para dirigir o momento devocional. Boa noite a todos, boa noite presidente da Câmara, boa noite a todos vereadores, boa noite ao auditório que está aqui, e todos que estiverem ouvindo também pela rádio. Eu gostaria de ler também um texto bíblico, que está lá no livro de Eclesiastes 9, verso 10, e diz o seguinte, Tudo quanto vier a mão para fazer, façai conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa história aqui, quem conta ela é o saudoso Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu, e no final da sua vida ele escreve esse livro, dizendo que tudo o que a gente tem que fazer, tem que fazer o nosso melhor. Nessa noite vocês vão tomar decisões aqui, e essas decisões tem que ser a mais sábia, a melhor, e com mais amor que vocês puderem tomar, porque vai chegar um momento que nada mais disso importa, vai ficar só a história do que vocês fizeram, daqui para frente a gente não sabe o que pode acontecer, mas o legado que vocês deixam, com as escolhas e decisões que são tomadas aqui nessa noite, pode fazer a diferença e faz a diferença na vida de muitas pessoas. Eu lembro de uma história, onde um homem que era um grande construtor, ele trabalhou durante 30 anos para o mesmo senhor, para o mesmo patrão, e quando ele estava para se aposentar, o patrão dele falou o seguinte, querido, você vai construir a última casa, e eu quero que você dê o seu melhor nessa casa, compre o melhor material, dê o seu melhor, só que aquele homem já estava cansado, 30 anos trabalhando para o mesmo patrão, e ele resolveu fazer o seguinte, eu não vou dar o meu melhor não, eu vou fazer, eu já estou cansado, vou me aposentar mesmo, está terminando a minha carreira, então ele decidiu comprar o material mais barato para fazer a obra, e ele decidiu não deixar tão no esquadro como ele deixava de costume, o acabamento, ele falou assim, eu não preciso fazer um acabamento tão fino, porque me dá muito trabalho esse acabamento tão fino, fazer um acabamento bom, mas meia boca, porque eu estou me aposentando, e ele foi fazendo a construção assim, pensando que ele estava se aposentando, e que logo ele iria acabar, ele não precisaria dar o seu melhor, e no final daquela obra, o patrão dele chegou para ele, colocou a mão no ombro e falou assim, bonita casa você fez, na mente daquele construtor ele falou, eu sei que podia ter sido muito melhor, eu sei que eu podia ter dado o meu melhor, eu sei que eu podia ter feito mais, mas quando o patrão estava falando isso, o patrão falou, agora você trabalhou 30 anos para mim, e reconhecimento ao trabalho que você fez por mim, sabe essa casa, essa última casa que você fez, ela é sua, eu estou te dando ela de presente, e agora bateu arrependimento nesse construtor, ele tinha feito meia boca, ele tinha feito de qualquer jeito, por que que eu estou contando essa história para vocês, as decisões de vocês aqui, influenciam na vida da família de vocês, influenciam no futuro de vocês, dos filhos de vocês, então que vocês possam dar o seu melhor, que vocês possam fazer o melhor por essa cidade, porque aqui está as pessoas que vocês amam, eu tenho certeza, alguns já estão no segundo, talvez terceiro mandato, mas a vida pública, um dia você vai se aposentar, o legado que você vai deixar, que seja um legado de amor, que as pessoas saibam que você trabalhou em prol do amor por essa cidade, e pelas famílias aqui representadas, eu quero fazer uma oração especial para você, sabe uma coisa vocês tem, é assim, parecida com a gente, com os pastores, a vida de vocês todo mundo vê, a vida de vocês é assistida por todo mundo, todo mundo fala, olha lá vai o vereador, olha lá, é assim ou não é? É vista, todo mundo quer ver a vida do pastor também, todo mundo quer saber o que o pastor está fazendo, como é que é a família do pastor, é parecida com a minha, então eu gostaria de orar pela família de vocês, se você quiser assim, eu gostaria que você curvasse a sua fronte e eu gostaria de fazer uma oração, por você que está no auditório também, e você que está nos ouvindo pela rádio, maravilhoso, poderoso e amável Deus, aqui na tua palavra aprendemos que precisamos fazer o nosso melhor pai, por favor amado Jesus, nos ajude a dar o nosso melhor, aqui nessa reunião que vai começar aqui hoje, que eles possam estar pensando em fazer o melhor para essa população, para essa cidade, porque aqui mora os familiares deles, e aqui pai, eles vão deixar um legado, uma grande história pai, abençoa Deus essa câmara pai, abençoa Deus esse presidente que está dirigindo essa câmara, todos os meus amigos vereadores e todos que aqui estão presentes e os que estão nos ouvindo, que a gente possa Deus entender que precisamos fazer o melhor, porque o Senhor Jesus nos pede isso, que nós possamos nessa noite entender isso, que cada um aqui dê o seu melhor para a honra e glória de Cristo Jesus, oramos no doce, poderoso e maravilhoso nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado a todos pela oportunidade, que Deus abençoe. Questão de ordem, senhor presidente, eu quero agradecer, cumprimentar e agradecer a autoridade eclesiástica que trouxe o alimento espiritual para as nossas almas. Amém. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ata anterior. Ata da quinta sessão ordinária do mês de fevereiro, da 16ª Legislatura do 7º período legislativo. Aos sete dias do mês de fevereiro de 2020, em horário regimental, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Séries, situado no passo da integração professora até a praça cívica sem número, Centro Séries, Goiás, sob a presidência do vereador Paulo Omar da Silva, que inicialmente determinou que fosse feita a chamada regimental, onde foram constatadas e justificadas as ausências dos vereadores Jair José Teodoro, Sérgio Ferreira dos Passos, Simone Rosa de Oliveira Chaves e o Éder Rubens da Silva. Confirmado o coro regimental e sob as graças de Deus, declarou aberta a presente sessão. O vereador Gaspar José Alves fez a leitura de um trecho bíblico. Logo após, foi lida, discutida e aprovada a ata da sessão anterior. Passando para a ordem do dia, foram lidos e discutidos e aprovados os requerimentos. 031 de 2020, de Autoria dos Vereadores, Reiler Seab de Brito, Paulo Omar da Silva, Geraldo Cândido Ribeiro, Adriano Medeiros, Edmilson Borges, Cleidson Alves Pequeno e Gaspar José Alves. Número 032 de 2020, de Autoria dos Vereadores, Gaspar José Alves, Reiler Seab de Brito, Paulo Omar da Silva, Geraldo Cândido Ribeiro, Adriano Medeiros, Edmilson Borges, e Cleidson Alves Pequeno. Número 033 de 2020, de Autoria dos Vereadores, Gaspar José Alves, Reiler Seab de Brito, Paulo Omar da Silva, Geraldo Cândido Ribeiro, Adriano Medeiros, Edmilson Borges e Cleidson Alves Pequeno. 034 de 2020, de Autoria do Vereador, Gaspar José Alves. 035 de 2020, de Autoria do Vereador, Reiler Seab de Brito. 036 de 2020, de Autoria do Vereador, Geraldo Cândido Ribeiro. Passando para as discussões parlamentares, o vereador Cleidson Alves Pequeno iniciou sua fala dizendo que quase não usa a tribuna e que concorda plenamente com o vereador Eder quando disse que a tribuna não é palanque político. Na tribuna deve ser discutido, debatido projetos, requerimentos e discutidos assuntos inerentes à população. Disse que na terceira sessão o vereador Jairo José Teodoro usou a tribuna para fazer algumas críticas aos vereadores a respeito do não cumprimento do regimento interno. O vereador Cleidson usou a tribuna para esclarecer algumas dúvidas que surgiram em um grupo de WhatsApp, dizendo que sempre participou de comissões e este ano está em duas comissões. Se algum vereador quiser participar, ele renuncia às comissões para que possa dar abertura para os demais. Declarou ainda que tudo o que foi feito no decorrer do ano de 2019 foi contraditório ao regimento interno dessa casa, ou por falta de conhecimento ou a presidência fez a sua maneira, rasgando assim o regimento interno. Disse ainda que gostaria de ter falado na presença do vereador, mas o mesmo teve sua falta justificada por dois dias consecutivos. Finalizou pedindo desculpas à população, pois não deveria ter chegado a tanto, mas diante dessa situação não poderia ficar calado. O vereador Gaspar José Alves disse que no dia 16 de janeiro de 2020, os vereadores se reuniram para discutir a formação das comissões e que o vereador Jairo José Teodoro chegou dizendo que seria o presidente da CCJ. Diante daquela situação, se dispôs a disputar a presidência da CCJ junto com outros vereadores. Em razão disso, o vereador Jairo José Teodoro não aceitou participar como membro e inclusive chamou os demais colegas para que deixassem a sessão agindo de forma deselegante. Disse que gostaria que ele estivesse aqui, mas como já foi dito, acima teve suas faltas justificadas e que ao tentar fazer média em grupo de WhatsApp, quis ser professor de Deus. Fez críticas aos vereadores, sendo que em 2018, mesmo por várias vezes, fazia nos próprios despachos os pareceres. Finalizou dizendo ter muita consideração pelo vereador e espera que ele galgue voos maiores e trabalhe com mais seriedade e respeito aos seus colegas. O vereador Heiler Seabra de Brito iniciou agradecendo ao promotor de justiça, doutor Marcos Rios, e também ao Edmilson Farofa. Disse ter em mãos 17 projetos de leis do qual o nobre vereador foi relator e que, em primeiro, o parecer não é assinatura de um só membro. O regimento é bem claro e diz que a posto de duas assinaturas é em cima de um relatório. Disse que queria falar na frente do vereador, mas na próxima sessão só acontecerá no dia 3 de março. Disse que, de acordo com o artigo 52, compete aos relatores designados pelo presidente elaborar os relatórios e os pareceres sobre as matérias submetidas ao exame da comissão. E depois, se dá os pareceres, que é o pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria sujeita ao seu estudo, de caráter técnico e informativo, sendo submetida à deliberação do plenário. De acordo com o vereador Heiler Seabra, o relatório que ele mostrou aqui é um despacho que o presidente de comissões recebe nessa Casa de Leis. Se um parecer é escrito num despacho, significa que o projeto não foi lido. Finalizou agradecendo a todos. O vereador Paulo Almar da Silva iniciou agradecendo a todos, em principal ao vereador Sérgio Ferreira dos Passos, pelo excelente trabalho realizado. Desejou que o mesmo continue sendo um homem humilde, honrado e sério. Também agradeceu pela oportunidade de presidir a sessão. Nada mais havendo a tratar, o presidente Paulo Almar da Silva declarou encerrada a presente sessão. Plenário da Câmara Municipal de Sedes, aos sete dias do mês de fevereiro de 2020. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, os senhores vereadores, que for favorável, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Ainda em tempo, quero justificar a presença da vereadora Simone, que não encontra muito bem de saúde. Solicito o secretário da mesa que faça a leitura das matérias constantes da pauta. Março de 2020. Primeira sessão ordinária. 3 de março de 2020. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Erli Ferreira Veiga. Leitura. Requerimento número 037 de 2020. Vereador, autor Edmilson Borges, Jairo José Teodoro, Adriano Medeiros e Simone Rosa de Oliveira Chaves. Vereadores, no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvir a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requerem a Secretaria de Serviços Urbanos que seja feita a operação tapa-buraco no final da Avenida Brasil, no setor Jardim Sorriso 2, próximo à Serralheria do Marcão. Justificativa. Reindicação dos comerciantes do local. Requerimento número 038 de 2020. Vereadores, autores. Jairo José Teodoro, Adriano Medeiros, Edmilson Borges, Simone Rosa de Oliveira Chaves e o Éder Rubens da Silva. Vereadores, no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvir a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requerem à Superintendência Municipal de Trânsito a implantação de faixa de pedestre elevada em frente de todas as unidades escolares do município de Seres. Justificativa. para garantir maiores seguranças aos nossos alunos, que em sua maioria são crianças e adolescentes, também proteger a população em geral, além de melhorar as condições de acessibilidade de todos os usuários das vias públicas do nosso município. Requerimento 039 de 2020. Vereadores, autores. Geraldo Cândido Ribeiro e Edmilson Borges. Vereadores, no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvir a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requerem à Secretaria de Serviços Urbanos que seja feita a limpeza e a roçagem do setor São Francisco, iniciando na Rua 8 até a devida do setor Bela Vista. Justificativa. Reivindicações dos moradores. Requerimento 040 de 2020. Vereadores, autores. Jairo José Teodoro, Adriano Medeiros, Edmilson Borges, Simone Rosa de Oliveira Chaves e Werder Rubens da Silva. Vereadores, no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvido a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requerem ao chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Saúde, envia legal para incluí-los no IPASGO, os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de edemias da FUNASA, que prestam serviços para a Secretaria de Saúde de Sédes. Justificativa. Os agentes comunitários que prestam serviços para a Secretaria de Saúde de Sédes alegam que os agentes que prestam os mesmos serviços para a 5ª Regional de Saúde de Sédes, órgão estadual, estão incluídos no IPASGO. Requerimento 041 de 2020. Vereador, autor, Reiler Seabro de Brito, vereador no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvido a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requer à Secretaria de Serviços Urbanos que seja realizado o término da estrada que dá acesso ao Alegrete via região do Sapé, em emergência no Morro do Sr. Aníbal, Morro do Sr. José Hamilton e do Gato, e no Morro do Sr. Manuel Guimarães. Justificativa. Reivindicação da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sapé, pois não está trafegando ônibus escolar, portanto os alunos estão perdendo aula. Requerimento 042 de 2020. Vereadora autora, Simone Rosa de Oliveira Chaves, vereadora no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvido a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requer à Secretaria de Serviços Urbanos e à Secretaria de Obras providências na reestruturação das calçadas da Avenida Bernardo Saião, da rotatória das Casas Populares até a rotatória onde fica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Justificativa. Reivindicação dos cidadãos serezinos que usam a calçada para a prática diária de exercícios físicos, prática acessível, rápida e barata. E pela alta usabilidade dos transluentes, assim estaremos cuidando da saúde dos cidadãos. Requerimento 043 de 2020. Vereador autor, Oeder Rubens da Silva, vereador no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvir a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requer ao chefe do Poder Executivo que faça parceria com o município de Realma para a aplicação de micro-revestimento asfáltico no pequeno trecho da Ponte Velha, sobre o Rio das Almas. Justificativa. A referida ponte encontra-se com vários buracos e trepidações, e sendo a mesma de grande importância para os dois municípios, é necessária essa intervenção. Requerimento 034 de 2020. Vereador autor, Heiler Seabra de Brito, vereador no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvir a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requer à Secretaria de Serviços Urbanos e à Secretaria de Obras que faça o encascalhamento das ruas que dão acesso à Avenida Principal e à Avenida Dona Maria Antônia, no setor Aldeia do Vale. Requer ainda a reconstrução das ruas Jatobá e Paineira, e que faça a limpeza dos lotes baldios e das áreas públicas do setor Milton Ferreira. Justificativa. Solicitação dos moradores do setor, em especial Rosa Beira e Dona Valéria. Requerimento número 045 de 2020. Vereador autor, Geraldo Cândido do Ribeiro. Vereador no exercício de suas atribuições legais, venha após ouvir a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requer à Secretaria de Obras que seja feita a operação Tapa-Buraco nas ruas 7, 6, 7, 8 e 9, no setor Vila Nova Esperança. Justificativa. Reindicações dos moradores. Vereador Sérgio Ferreira dos Passos, presidente da Câmara Municipal, são essas matérias para a noite de hoje. Leitura a ser votada na próxima sessão. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Elie Ferreira Veiga. Agradecer a presença. Weber Nunes, Vanderir Santos Filho, Wiltin, chefe do gabinete, Jorgini Ramos, Gêsi Arilani Araújo, Wellington Juvenal Júnior, Jornal Diário do Norte, Dirceu Lopes, Ferdinando Folha de Séries, Consuelo, Consuelo do Jornal Vale News, André Ferreira e Maico do Vapte Rute. E agradecer também aos ouvintes que nos ouvem, aos internautas que nos acompanham pelo canal YouTube, TV Câmara Séries e também pelo Facebook, especialmente nossos amigos produtores rurais. De acordo com o artigo 114 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, fica autorizado o uso da tribuna livre ao senhor Vandeir Santos Filho, que terá o tempo máximo de 15 minutos para solicitar que seja concedida a Associação de Moradores Residencial Tropical, AMRT, ao título de Utilidade Pública. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos na pessoa do vereador e presidente Sérgio Ferreira dos Passos, cumprimento do meu vice-presidente, secretário e morador do Jardim Tropical, presidente do PSL e demais tribunas, e demais moradores, nosso amigo Rosinaldo. Como presidente e representante da Associação de Moradores do Jardim Tropical, eu venho através dessa, respeitosamente, fazer o pedido para a Vossa Excelência, do título de Utilidade Pública. Por quê? A Associação de Moradores do Jardim Tropical, ela já conta hoje com o CNPJ, com conta, já conta com todos os colaboradores, nós temos secretário, vice-presidente, então, com o título de Utilidade Pública, a Associação, ela vai poder andar com as próprias pernas, vai dar seus próprios passos, e nós temos muito o que fazer ainda. Nós não temos sede própria, nós não temos meios de estar veiculando e fazendo bem-estar para a população do nosso setor. Não só no nosso setor, mas nós queremos também ajudar outras associações, outras entidades também, que se dispôs a nos procurarem. E, nesta Casa de Lei, eu quero agradecer a vocês e a Vossa Excelência, que vocês nos ajudem a conseguir esse tão sonhado título, e, em contrapartida, também nós já temos três deputados federais e estaduais, delegado Baldi, delegado Humberto, major Aújo e muitos outros aí, que estão nos apoiando. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, para que vocês venham a dar essa força, esse apoio. E o mais, muito obrigado a todos, e é isso aí que eu tenho para falar, irmão. Obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer a presença do Anderir e falar que você pode contar com essa Casa de Leis, no que for possível, e vamos, eu já até enviei para as comissões, o vereador do presidente, já enviei, aquele pedido que você fez aqui, já enviei, já está indo nas comissões. Entendeu? Você pode contar com a gente, o que puder fazer, vamos fazer, já está, o processo está parado, não, já está nas comissões. Mas, provavelmente, o mais possível, vamos fazer a votação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, com certeza, todos os moradores também estão ansiosos para receber isso aí. E tem mais uma pequena coisa que eu quero fazer uma pergunta aqui, aproveitando o gancho aqui. A Associação de Moradores, o Jardim Tropical, tem sofrido muito com a questão das chuvas. as ruas não encascalhadas, tem tido vários problemas. E a gente conta também com a ajuda de vocês para estar ajudando aquele setor ali, está ajudando aquelas pessoas que estão sofrendo muito. Tem pessoa que não consegue nem pôr o carro em casa, às vezes. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Beleza? Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Pela ordem, senhor presidente. A palavra é do Rio de Sábio de Brito. Eu, na verdade, eu queria parabenizar o setor por essa atitude, a ação, Bandeir, por ter vindo aqui, até casado com uma prima nossa. Eu queria só já deixar de pronto que a Comissão de Constituição e Justiça, e redação constituída pelo presidente Gaspar, vereador Cleidson Alves Pequeno e também vereador Hele Seabra, já recebeu o ofício, a solicitação do setor. E nós já estamos produzindo o projeto de lei para poder entrar nessa casa, para constituir aí vocês como utilidade pública do município de Séries. Nós vamos também estar requisitando por ofício, a associação, alguns documentos que são necessários para poder fazer anexo a esse projeto de lei. Senhor presidente, com a palavra o vereador Gaspar. Senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem, ouvintes da Legal FM, parabenizar a todos, o setor total, por essa iniciativa. É essa maneira que se aglupa e que nós possamos ter mais legitimidade para que possamos fazer com essa associação, como também todas as outras que tiverem a mesma iniciativa, essa casa estará à disposição. Eu, como presidente da Comissão de Justiça, nós já recebemos esse ofício e daremos, como o vereador Hele disse, celeridade para que possa ser feito dentro da legalidade o que for necessário. Assim como também que outras associações também tomem essa mesma iniciativa e está lá, sim, muito colaborando com a Legislativa Municipal. Muito obrigado. Mais um, governador? Ainda em tempo, eu quero agradecer a presença do Cisney Pinheiro Leal, meu amigo de infância. Órde do dia. Destina-se à discussão da votação das matérias constantes na pauta. Está em discussão o requerimento número 037-2020 da autoria dos vereadores Edmilson Borges, Jair José Teodoro, Adriano Medeiros, Simone Rosa de Oliveira Chaves, os vereadores no exercício às suas distribuições legais, vem após ouvir a manifestação do plenário dessa Casa de Leis, requerem a Secretaria dos Serviços Urbanos que seja feita a Operação Tapa-Buraco no final da Avenida Brasil, no setor Jardim Sorriso 2, próximo à Serreleria do Marcão. Em discussão. Pela ordem. Uma palavra, o vereador Edmilson Borges. Sr. Presidente, gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores nesse requerimento, que, aliás, eu coloquei comigo, o vereador Jairo, Adriano, Simone também. É bastante antigo os problemas no final da Avenida Brasil, e sempre arruma ali para o próximo e não termina de chegar no final da Avenida Brasil. E como eu passo ali no setor, todos os dias, eu trabalho ali naquela região, eu sou bastante cobrado. É igual quando a gente mora em uma rua e a rua está ruim. Todo vizinho vem no vereador, cobrado o vereador. Então, eu estou sendo muito cobrado e a gente espera que a Secretaria possa nos atender o mais rápido possível. E eu conto com a colaboração dos colegas na aprovação desse requerimento. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Reili Sabe de Brito. Eu queria só solicitar ao vereador, parabenizar pelo requerimento, solicitar a inclusão do nome de todos os vereadores nesse requerimento, na medida que é um requerimento importantíssimo, uma situação intransitável. É claro que nós estamos aí com muitas demandas, mas uma demanda importante que não foi sanada. São lugares de empresas e que já vêm passando por essa casa por várias vezes e não foi realizada. Então, nós precisamos nos unir aí, dentro da subscrição da autoria do vereador Edmilson, e fazer frente e força para que essa obra possa ser realmente realizada. Em votação. Eu autorizo a V. Exª a colocar o nome dos demais interessados no requerimento. Passar para a Secretaria da Casa que seja feita, vereador. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o requerimento 038-2020, de autoria dos vereadores, Jair José Teodoro, Adriano Medeiros, Edmilson Borde, Simone Rosa de Oliveira Chaves, o Éder Rúves da Silva. Vereadores, no exercício de suas distribuições legais, vem após ouvir a manifestação no plenário dessa Casa de Leis, requer a Superintendência Municipal de Trânsito, a implantação de faixas de pedreza elevada em frente a todas as unidades escolares do município de Sérgio. Em discussão. Pela ordem. Com a palavra o vereador Jorge José Teodoro. Cumprimento a todos os senhores vereadores. Cumprimento a imprensa falada e escrita presente na sessão plenária. Aos presentes, presidente da comissão de bairro, o senhor Diógenes, sua esposa, Maicon, diretor regional do VAPT-VOOPS, servidores da Casa. Enfim, todos. O senhor Wiltinho, que faz as relações institucionais entre os dois poderes. Enfim, cumprimento todos os demais pessoas presentes na sessão plenária e os ouvintes da LegalFM. Esse requerimento nosso, ele justifica a necessidade de faixa de pedestre elevada em frente a todas as escolas, seja ela particular, estadual, federal, municipal. Inclusive, nós temos projeto de lei na parte do transporte urbano no município de Sérgio, onde é permitido até parceria com a iniciativa privada, com a Associação Educativa Evangelica Solar, Álvaro de Melo, as escolas particulares, de fazer parceria com a Prefeitura Municipal de Sérgio na construção dessa faixa de pedestre elevada. As nossas escolas, a porta das nossas escolas vivem cheia de crianças, adolescentes, e essa faixa de pedestre elevada, além de nossas crianças, nossos adolescentes, beneficia aos idosos, aos portadores de necessidades especiais, enfim, à comunidade em geral. Esse requerimento vem de encontro aos anseios de todos os nossos munícipes. E, nesse momento, nós pedimos apoio dos nobres vereadores na aprovação desse requerimento. Pela ordem, seu presidente. A palavra, vereador, rei de Sábado de Brito. Novamente, um requerimento já passado por essa casa também. Então, gostaria de solicitar a participação de todos os vereadores e dizer que o projeto de lei foi aprovado. Existe uma lei já determinando a Superintendência Municipal de Trânsito a fazer isso, e nós já estamos aguardando isso com ansiedade, para que todas as escolas possam ter. Inclusive, tomamos ciência de que, já passando informações para os colegas, que a faixa da Escola Bernardo Saino parece que já até está em um processo de licitação. Então, aí, parabenizando o autor pelo requerimento, a importância dele, e pedir a inclusão de todos os colegas no mesmo. Permissão para colocar, vereador Jair? Sem qualquer restrição, presidente. Pedir que a secretária da Casa, a secretaria da Casa, faça, inclua o nome de todos os vereadores. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o requerimento 039 de 2020 da autoria dos vereadores Geraldo Cândido Ribeiro e Edmilson Borges. Os vereadores, no exercício de suas distribuições legais, vem após ouvir a manifestação do plenário da Casa de Leis, requerem à Secretaria do Serviço Urbano que seja feita a limpeza e a roçagem do setor São Francisco, iniciando na Rua 8, a divisa com o setor Bela Vista. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Cândido Ribeiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, os internautas que estão nos ouvindo agora, os ouvintes da Legal FM, ao pessoal do Tropical, em nome de Jorge. Eu cumprimento a todos, os jornalistas que estão aqui, o Maico, lá do Vapte Rupes, o Bigode, a Diane, o Lucas. E esse requerimento, senhor presidente, ele está falando assim, no setor São Francisco, mas não é bem no setor São Francisco. Eu tomei ruim da gripe, mas fica naquela vielinha paralela com a Bernardo Saião. Por que eu pus até na divisa do Jardim Bela Vista? Porque no meio de fevereiro agora foi feito um no Bela Vista, então eu não podia entrar dentro no setor Bela Vista também com esse requerimento. Então eu pedi até na divisa do Bela Vista, para que façam a roçagem ali naquelas margens da J154, que fica ali no setor São Francisco, que está acumulando muito lixo, muita sujeira, e os moradores estão nos cobrando muito. E meu muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 040 de 2020, de autoria dos vereadores Jair José Teodoro, Adriano Medeiros, Edmilson Borges, Simônia de Oliveira Chaves, o Éder Rubens da Silva. Os vereadores, no exercício de suas distribuições legais, vem após ouvir a manifestação no plenário da Casa de Leis, requerem ao chefe do Poder Executivo, ao secretário de Saúde, uma via legal para incluí-los no empasco, os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de idemias da FUNASA, que presta um serviço para a Secretaria de Saúde de Séris. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jorge José Teodoro. Senhores vereadores, E tem uma gratificação de R$ 1.200,00 e tem hipasco. Eu não estou aqui, esse requerimento não tem intenção de pedir dinheiro para a Prefeitura, e sim uma forma de credenciá-los junto ao hipasco. Porque a FUNASA tem um plano de saúde que chama CAP Saúde. E esse CAP... Alô? E o CAP Saúde, ele fica muito caro para os servidores da FUNASA. Então, essa é a intenção do servidor, de baratear as despesas, eles fugir, deixar o plano de saúde da FUNASA, que é o CAP Saúde, e ter o hipasco, e ele mesmo paga essa cota. Mas basta que a Prefeitura crie vínculos para credenciá-los junto ao hipasco. Então, eu peço parceria dos nove vereadores na aprovação desse requerimento. Com a palavra, eu cedo a parte da vossa excelência, vereador Adriano. Senhor presidente, nós vereadores, pessoas aqui no plenário, agradecer a presença de cada um de vocês. Esse requerimento já está sendo reiterado. Nosso amigo Rolinha, Giovanni, inclusive essa semana passada, ele cobrou a respeito do hipasco. Mas eu acho que a gente tem que pegar a informação diretamente no hipasco para ver o procedimento, como teria que ser feito. Porque, para colocar, eu sou favorável, mas para colocar no hipasco, ele teria que ter folha dentro da Prefeitura para entrar no convênio com a Prefeitura. É por isso que eu falo, vamos procurar o hipasco, uma maneira legal para que possam ser colocadas essas pessoas no convênio do hipasco. Porque, pela Prefeitura, eu acho um pouco difícil. Mesmo eu sou favorável a respeito disso. Mas eu acho um pouco difícil, porque eles não têm folha dentro da Prefeitura para ter a contribuição da assistência à saúde ao hipasco. Vereador Adriano, por nós não termos condições de nós pedirmos gratificação para vincularmos ao hipasco, é que nós estamos pedindo a autoridade legal, o jurídico da Prefeitura, fazer esse exame e, posterior, dar explicação aos servidores da FUNASA que prestam serviços para a Secretaria de Saúde e Séris. Vila ordem, Sr. Presidente. Só concluir, vereador Reila, até nós, vereadores, como legislativo, poderíamos, através de ofício, solicitar informações da presidência do hipasco a respeito disso também. Pela ordem, Sr. Presidente. Palavra do vereador Reila Sábio de Blito. Hoje a casa está com... Vereador Paulo, a casa hoje está com muitos requerimentos importantes. Inclusive, esse, novamente, eu vou pedir que seja inserido também o nome de todos os nossos colegas. São requerimentos antigos. Inclusive, eu acho que eu vou falar aquilo que o Palomar gostaria de falar, que esse agente, ele foi até, através da deputada Flávia Moraes, incorporado através, dentro da questão do Estado, e ele tem o apelido de fogueira. Nós temos aqui, aqui, o Maurício, que é casado com uma prima nossa. Inclusive, eu queria alertar a Secretaria de Saúde, não só para o Maurício, porque muitos pedem para retirar o plano de saúde porque não estão conseguindo pagar pelo valor. Chega a ser R$ 1.500,00 o plano. Então, o salário fica tão depreciado que acaba não valendo a pena. E outra, quando esse servidor vem para o município, vereador Jairo, ele vem sem insalubridade, ou com insalubridade agora, que o Maurício, esse ano, que ele conseguiu a insalubridade de tanto lutar. Por quê? Porque não há um convênio. E eu queria também ajudar aqui no requerimento, além de pedir a participação. Eu fiquei na dúvida, vereador Jairo, os agentes comunitários de saúde, existe agente de comunidade de saúde no Estado? Tem? Aí eu fiquei nessa dúvida. Funasa. Pois é, existe o agente de endemias da Funasa. De endemias e comunitário. Comunitário também? Eu fiquei na dúvida com relação à questão do comunitário. Então, o que nós temos que pedir é que a Prefeitura faça um convênio com o Estado e, através deste convênio com o Estado, que se consegue fazer essa, inserir isso no Ipásgo e também pagar essa insalubridade, porque eles trabalham com veneno. Então, nós precisamos observar isso. Obrigado, senhor vereador. Eu, só complementando o que o vereador Reilha disse, a minha mãe é pensionista da Funasa, recebe 2.500 de pensão e paga 1.500 para o Capo Saúde. Eu concedo a palavra ao vereador Paulo Omar, que pediu a parte. Sr. Presidente, essa matéria, eu, na verdade, já tive a oportunidade de discutir com todos os servidores da Funasa que estão prestando serviço para a Prefeitura de Séries. Porque todos eles, há dois anos atrás, me procurou com essa preocupação que está trazendo hoje pelo vereador Jairo. Nessa época, inclusive, eu procurei o prefeito Rafael Melo, levei pessoalmente a ele essa reivindicação e a saída só é uma, o que vocês estão dizendo aqui. É preciso que o servidor da Funasa tenha um vinco com o município de Séries. Se você vai lá e pagar uma contribuição de R$ 100,00, que, inclusive, eles se prontificaram, apagado o bolso dele, você podia colocá-los na Prefeitura, aí eu não sei se teria legalidade, mas que esse recurso, essa contribuição, eles fariam. Essa discussão já tem sido feita ao longo do tempo, por isso até que tem algumas pessoas pedindo para ir embora, eu já consegui para dois ir para a Fundação Nacional de Saúde, através, realmente, da Flávia Moraes. E eu acredito, inclusive, vereador Jairo, que esses servidores são muito baratos para o município de Séries, porque quem paga para eles é o governo federal. Então, assim, realmente nós precisamos de criar essa condição de eles contribuírem com o impasgo, e contribuir com a Prefeitura, se der para um vinco qualquer. O problema é a dificuldade que fica, porque a Prefeitura não pode contratar ninguém, e essa questão, inclusive, de pagar, menos do que um salário mínimo, eles têm que ter um vínculo aqui. E como é que você vai fazer para poder contratar, e aí ele não quer o salário, e eu, como é que eu vou devolver, como é que eu vou prestar conta sobre isso? A grande dificuldade está ficando nisso, nessa época justificativa foi essa, mas que era importante que fizesse, porque era um benefício para o servidor, e é um benefício maior, no meu ponto de vista, para o município de Séries. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero uma parte, vereador. Conceda a parte, pela excelência. Peço o vereador Paulo Marca a assumir. Pode fazer a presença, por favor. Parte já deferida, o vereador Sérgio. Esse requerimento já foi feito várias vezes por essa casa. Inclusive, nós já perdemos funcionário, que já foi por outro município, porque não deram esse aumento para eles, para eles pegarem o empásco. Então, assim, ele é tão barato para o município, que é R$ 100,00 no mínimo, eu não entendo por que que não pode enquadrar. Por quê? É muito mínimo. Eles prestam serviço de qualquer maneira, de todas as espécies, dengue, é tudo. Então, assim, eu queria ser bem justo, vereador, que o executivo e o secretário de saúde, eu já estive com o secretário de saúde, na época, não sei se foi antes ou depois do Dr. Paulo Marca, nós estevemos e falou que ia resolver ir para o gabinete, e, na verdade, não resolveu. Então, assim, eu queria até pedir, Vossa Excelência, que o senhor podia até incluir o nome de todos os vereadores, porque aqui é o empenho de todos os vereadores. Queria ver isso acontecer. Muito obrigado. Sr. Presidente, só para concluir, eu entendo, vereador Adriano, quando ele fala que o servidor da FUNASA não tem vínculo. Nós queremos que o município de Séris crie uma parceria que manda aqui para o Legislativo, para nós darmos autoridade legal para o município de Séris, através de um projeto de lei, criar uma gratificação, nem que seja de R$ 100, R$ 50, é só para o servidor da FUNASA, que tem custo zero para o município de Séris, ter o direito ao empasgo. É apenas isso. E, conforme o vereador Sergin me solicitou a possibilidade, eu autorizo a parceria de todos os senhores vereadores na autoria desse requerimento. Nós ainda temos mais um minuto ou já acabou, vereador? Na verdade, já está excedendo. Então, eu me dou por encerrada, a menos que o presidente queira ouvir o vereador Adriano, porque, da nossa parte legal, nós não temos autorização. Devolvo ao vereador Sérgio. Em votação. Senhores vereadores, que por favor, a vez permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. O vereador Jair, só mudando um pouquinho, o senhor autoriza os todos. Peço à Secretaria da Casa, que inclui o nome de todos os vereadores. Está em discussão o requerimento 041 de 2020, da autoria do vereador Rei da Ceaba de Brito, vereador do exercício de suas distribuições legais, vem após ouvir manifestação do plenário de essa Casa de Leis. Requer à Secretaria de Serviços Urbanos que seja realizado o término da estrada que dá acesso ao Alegrete, via região do Sapé, em emergência no morro do senhor Aníbal, no morro do senhor José Hamilton, do Gato, e no morro do senhor Manuel Guimarães. É em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rei da Ceaba de Brito. É um outro requerimento que volta a essa Casa. Nós estamos reiniciando o processo legislativo, o período em si, e nós já trabalhamos todos esses requerimentos. E quero até já deixar em aberto o vereador que queira participar. Iniciamos um programa com o nome Melhor Caminho, uma lei que passou em 2014, aqui nessa Casa, 2015, onde autorizava as aberturas do rolamento das estradas vicinais do espaço rural. Agora, não foram feitos, na gestão anterior, só a região da Gameleira ia nessa gestão, deu-se continuidade no ano passado, no início do ano passado, ao projeto. Um projeto que foi bem aceito, um projeto que foi bem recebido. Tivemos alguns transtornos, algumas discussões com alguns proprietários. Todavia, depois que foram feitos, entenderam que realmente é um projeto que beneficiou. Um projeto que tem suas anuâncias legais, que em alguns casos não foram observadas, porém, o benefício é melhor do que a discussão. Às vezes, nem sempre ter razão é melhor do que ser feliz. Então, o que nós estamos solicitando é que termine aquilo que começou. Semana passada, nós tivemos entreveios, onde o ônibus da Secretaria de Educação não foi buscar os alunos. E aí eu falo aqui em nome da estudante Bruna, filha da Neiva, que trabalha na feira do produtor, e que me pediu ontem, na reunião do Sapé, à noite, para que pudesse terminar. Caso não terminasse, que pudesse fazer de forma emergência alguns pontos. E esses pontos é o Morro do Sr. Aníbal, é o Morro do Zé Hamilton, lembrando que o Gato foi uma das pessoas que mais auxiliaram na doação de cascalho. E um pedido era que a sua estrada pudesse ser cascalhada. E também do Sr. Manuel Guimarães, irmão do ex-vereador e saudoso Jeová, Spin, aqui nessa casa, e é bom quando a gente ouve falar assim, porque é alguém que realmente deixou sua marca, sua luta. Eu acho que nós precisamos terminar. Até porque nós, Poder Público, fizemos desta obra, marketing político, precisamos encerrar, porque tem pessoas que não estão conseguindo, nesse momento do estado chuvoso, vir à aula. Dá uma parte, Sr. Presidente, do vereador. Quero congratular-me com V. Exª nesse requerimento, mas, se não me falha a memória, eu acho extremamente importante, inclusive, que agora, em fevereiro, já tinha sido apresentado, quando nós mencionamos, inclusive, com aquele pessoal lá do Alegrede, que contratou o Macro para fazer a recuperação do pedaço daquela estrada. Mas nunca é demais estar falando sobre a situação de zona rural. Porque a zona rural, na minha visão, vereador Heide, você que tem propriedade, seu pai tem, parentes e amigos seus ali naquela região, nós todos sabemos, o vereador, o presidente sabe, todo mundo aqui tem conhecimento disso. A exigência e o requerimento deles é muito pouco. Se eles tiverem uma estrada arrumada, dificilmente elas vêm aqui pedir mais do que isso. Essa estrada pronta, é, de repente, um ônibus buscando o seu filho para a escola, não é mais do que isso, não. Então, essa preocupação, ela é muito real, é muito necessária, ela é extremamente importante e urgente para essa localização que a exigência está indicando no seu requerimento. Parabéns por isso. Vereador Paulo, eu, para complementar, eu acho que, inclusive, nós temos aqui o presidente dessa casa, que é um produtor rural dessa região também, é uma solicitação que ele também já trouxe, então, eu queria frisar isso. Inclusive, no momento ali, até participou da fotografia, se não me engano, não é, presidente? Estava parado a moto esperando ali, porque estava impossível de passar. Então, nós precisamos começar algo, fazer esse algo ser relevante, eficiente e terminar, porque, senão, o serviço fica pela metade e, na medida que o serviço fica pela metade, ele acaba sendo desconsiderado no futuro pela população. E temos que começar tudo outra vez. Então, precisamos encerrar. Agradeço a todos. É um pedido especial, uma discussão que foi feita ontem na associação, aonde ela deixou bem claro, inclusive ligou aqui, dizendo que o transporte escolar não foi buscar a sua filha. Precisamos de terminar esses espaços. E incluo o Corgo Fundo, que é a região onde a Neiva, produtora rural, hoje nos informou sobre essa questão. Vereador Reira, pode incluir o nome de todos os vereadores, porque vai ser feita semana que vem. Em votação, os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 042, 2020, de autoria da vereadora Simone Rosa de Oliveira Chaves, vereadora no exercício de suas distribuições legais, vem após ouvir a manifestação do plenário da Casa de Leis, requer a Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Obras, providência na reestrutura das calçadas, das calçadas da Avenida Bernardo Saião, da rotatória das Casas Populares, até a rotatória onde fica a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o requerimento 043, 2020, da autoria do vereador Werder Rubens da Silva, vereador no exercício de suas distribuições legais, vem após ouvir a manifestação do plenário da Casa de Leis, requer ao chefe do Poder Executivo que faça parceria com o município de Realma para aplicação de micro-revestimento asfáltico no pequeno trecho da Ponte Velha sobre o Rio das Almas. Em discussão. Com a palavra, vereador Reino Sábio de Brito. Eu vi que o vereador não teve, eu quero, por onde ele estiver, nos ouvindo, com certeza, porque eu sei o que é ser um vereador e não poder estar aqui. Você fica grudado no rádio para poder ouvir. Mas eu queria cumprimentar o presidente do PSL, de Orgens, que é presente, um colega, um amigo, e também o André, em especial, estendo, o Heber, meu primo, e o Wanderir também, todos vocês que estão presentes aqui, porque a importância do Poder Legislativo é a participação. Nós somos apenas representantes. E se representamos aqueles que estão aqui, aqueles que vêm a essa casa, aqueles que buscam através da rede social, fazemos um bom papel. Muitas vezes estamos aqui discutindo e achando que estamos realizando o nosso papel. Mas a força de vocês faz com que o requerimento, com que o projeto de lei saia do papel, ele vire e talvez aonde esteja a tinta da caneta. O que eu quero falar com relação a esse requerimento é que eu tenho acompanhado o trabalho que o prefeito de Realma, Fred Vidigal, tem realizado. Inclusive, ontem, eu estive junto ao empresário, procurando o prefeito, por conta de uma área que está sendo, ficando destinada à questão industrial. Nós tivemos, fomos muito bem atendidos e o prefeito não estava no seu gabinete. O prefeito não estava em uma lanchonete, o prefeito não estava em sua casa. Também não estava em Goiânia. O prefeito estava na rua, na avenida, acompanhando todo o trajeto do micro-revestimento. Subindo ali a antiga Pneu Aço, e eu pude acompanhar, porque, quando liguei para marcar, pedi uma agenda no gabinete, ele falou assim, vem aqui porque talvez você não consiga me encontrar ali. Naquele momento, eu vi o micro-revestimento feito para a empresa Valteir, que tem feito um excelente trabalho no município de Realma, e o que ocorre é que, quando a gente faz isso, uma manutenção adequada, e isso a cada dois anos, temos o mesmo custo do vereador Gaspar, que talvez muito menor, não mesmo, mas muito menor do que a operação tapa-buraco, porque as chuvas vêm, retiram essa primeira camada, e depois infiltram, criando o buraco. O micro-revestimento vem, sela. Então, isso, além de ser importante, para as duas pontes, não só para a ponte velha, mas para a ponte nova, talvez seja um momento de acreditarmos que a manutenção é a melhor maneira de conservação. E o que nós temos visto? A grande, o grande clamor da nossa sociedade é que a infraestrutura não está adequada mais, que o asfalto que estamos fazendo, o TSD de um centímetro não está adequado. Então, isso acaba se deteriorando com uma facilidade imensa. Nós temos asfalto com menos de seis meses que já estão cheios de buraco. Eu sei que ultrapassei, seu presidente, o núcleo aí, mas eu quis aproveitar esse requerimento para poder, além de votar favorável, colocar que seja feito nas duas pontes, porque nós utilizamos as duas, e na grande maioria das vezes, utilizamos a mais alta, a última, a nova ponte. Pela ordem, seu presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Zé Teodoro. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Wetter Rubens pela autoria desse requerimento. E eu gostaria que todos os senhores vereadores participassem desse requerimento. Porque é um requerimento que veio aplicação de micro-revestimento asfalto, quer dizer, todo o linguajar técnico já vai ir pronto nesse requerimento. Ou seja, às vezes já tem até indicação, basta que entra o requerimento. Então, eu gostaria, como o vereador Wetter não está aqui, eu gostaria, de qualquer maneira, que tivesse a participação de todos os senhores vereadores, porque eu acredito que é um requerimento que já está na boca para ser atendido. e eu acredito que não vai ter nenhum obstáculo do vereador Wetter Rubens em relação à participação de todos os senhores vereadores nesse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jair, eu também acredito que o vereador não ia importar de maneira alguma. Só que quem autoriza é só o autor. Como ele não está presente, não vai ser possível. Eu tenho certeza que ele não importaria. Como ele é o autor, infelizmente, não tem como fazer. Em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o requerimento 044-2020, de autoria do vereador Wetter Seabra de Brito. O vereador, no exercício de suas atribuições legais, vem após ouvir a manifestação no plenário dessa Casa de Leis, requer a Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Obras que façam cascalhamento nas ruas que dão acesso à Avenida Principal e à Avenida Dona Maria Antônia, no setor Aldeia do Vale. Requer ainda a reconstrução das ruas Jatobá e Paineira e que faça a limpeza dos lotes baldios nas áreas públicas do setor Milton Ferreira. Em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Reino Seabra de Brito. Eu queria só fazer um... Não sei se o nome seria ajeitamento, porque eu requer à Secretaria, faça o encascalhamento das ruas, que dão acesso à Avenida Principal, então eu vou explicar, à Avenida Principal do setor Aldeia do Vale, à Avenida Dona Maria Antônia do setor Aldeia do Vale, e requer ainda a reconstrução de parte desta avenida, a reconstrução da Avenida Antônia do setor Aldeia do Vale, Maria Antônia, e o cascalhamento, não patrulhamento, o cascalhamento da Jatobá e Paineiras no setor Milton Ferreira, e a limpeza dos lotes baldios. Por quê? Alguns moradores me procuraram, por incrível que pareça, senhores vereadores, mesmo com toda a polêmica, com toda a discussão de um projeto que passou aqui no ano anterior, porque se sentiram não privilegiados numa negociação no qual o empreendedor, o senhor Milton Ferreira, conseguiu, através de uma composição judicial, fazer a realização de duas ruas e deixar duas ruas sem fazer. Faço aqui em nome da senhora Valéria, em nome da senhora Rosa Maria Beira, e a Rosa acabou de me mandar um WhatsApp dizendo que a patroa chegou lá hoje. Fico feliz, senhor presidente, porque eu acompanhei de vários requerimentos nessa casa, eu acho que essa presidência está trabalhando antenada e isso vem acontecendo a resposta até mesmo antes da chegada aqui no plenário de leis para votação. Mas eu não estou solicitando somente a patroa. Nós precisamos de cascalho. Nós vimos ocorrer isso, vereador Paulo, eu sei que muitas vezes a gente sai um pouco com relação àquilo que está aqui, o núcleozinho, mas a Avenida Rui Barbosa, a patroa foi lá e viu o que deu. E agora eles estão retornando, amanhã vai estar lá, na Avenida Rui Barbosa, terminando e fazendo esse cascalhamento. Então, o que eu quero colocar é a solicitação. Nós temos área verde ali, da prefeitura, áreas grandes, como de frente à Escola Pequeno Príncipe. Nós temos vários lotes baldios e esses lotes baldios têm área pública que também precisa de assumir as suas responsabilidades. O fiscal de postura, o fiscal de vigilância, ele precisa também autuar a prefeitura, porque se lá existe lotes baldios da prefeitura, ela tem que assumir essa responsabilidade. Eu passei lá na segunda-feira de tardezinha, tinha locais que o mato já estava adentrando o rolamento, tinha as ruas que já estavam com canaletas de água muito grandes, que moto pequena, de 50, não passa. Inclusive, colegas me disseram, eu caí de moto essa semana, a minha moto já não está tão boa quanto era. Eu não vou polemizar porque a resposta talvez vai vir na tribuna com relação à questão de empréstimo ou não, mas eu gostaria de solicitar. Não vamos começar, caso isso seja real, pela Avenida Bernardo Saião, vereador-presidente. Vamos começar pelos setores que estiveram nessa casa aqui, setores que pediram e que muitas vezes nós, num constrangimento de atender a coletividade, da responsabilidade de ser vereador, nos posicionamos num projeto contrário. Porém, o projeto passou. Então, agora, vamos trabalhar e vamos começar pelos setores que não têm asfalto, e não pelo centro da cidade. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o requerimento 045 de 2020, de autoria do vereador Geraldo Cândido Ribeiro, o vereador, no exercício de as distribuições legais, vem após ouvir a manifestação ou planar-se à Casa de Leis, requer à Secretaria de Obras que seja feita a operação Tapa Buraco, nas ruas 6789, do setor Vila Nova Esperança. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Geraldo Cândido. Senhor presidente, vou ser bem rápido aqui, porque se não começa a torcer de novo, aí não vou dar conta nem de falar. Esse é um pedido daqui do pessoal ali, da Vila Nova Esperança, e, por incrível que pareça, já até começar também a tampar a Rua Nova lá. Uma parte da Rua Nova já foi tampada. E eu espero que agora acaba de concluir o resto, que está faltando lá. e já quero aproveitar de antemão, já agradecer ao secretário de obras, pela iniciativa desse trabalho, e é isso que nós esperamos dele, é trabalho, é espero do executivo, é trabalho, é mostrar para a população que está trabalhando, que está tampando os buracos que precisa, que tem necessidade. Parabéns, Rila, pelo seu trabalho aí, que você está falando, de começar lá pelo setor que está tanto precisando. O centro da cidade tem muito buraco também, mas dá para ir paliando. Aquele pessoal que está lá sofrendo, eles não aguentam esperar mais chuva, não. O pessoal do tropical, que eu acho uma burriça tão grande, é fazer um asfalto na parte de baixo, e largar a parte de cima assim fazer, para poder trazer a terra para cima do asfalto embaixo. Então, eu acho que tem que começar mesmo, é onde está a terra, é onde está a poeira, é onde está o sofrimento do povo. Depois, toma conta das outras necessidades. O projeto passou. Inclusive, até pelo meu voto também, que eu achava que nem saía. Eu até tinha esperança que já nem saía mais. Mas, graças a Deus, saiu. Vamos ver se agora acorde a ansiedade da população cerezina. Muito obrigado. Em votação, pela ordem, presidente. Uma palavra, vereador. Gleides Alves, pequeno. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Quero dar uma boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Legal FM, e também aos nossos internautas que nos acompanham neste momento. Quero aqui no plenário cumprimentar ao amigo Cisnei, também ao Maicon, parabenizá-lo pelo trabalho, frente ao VAPT, dando continuidade ao belíssimo trabalho que vinha sendo feito pela Majuaria, e, assim, esteja recebendo os nossos parabéns, frente ao seu trabalho. Quero aqui cumprimentar também ao presidente do MDB, Alexandre França, meu amigo, também ao presidente do PSL, Diógenes, e cumprimentando também aqui ao Van Der I, presidente do setor tropical, eu estendo os cumprimentos a todos, às pessoas aqui presentes, parabenizá-los pela brilhante participação de vocês, aqui nesta Casa de Lei, vocês estão aqui sempre acompanhando essas sessões, façam isso sempre acompanhando o trabalho de cada representante, eu quero deixar aqui os meus parabéns a todos vocês. Cumprimentando também o Ferdinando, da imprensa, estendo meus cumprimentos a todos vocês. Queria fazer aqui, senhor presidente, nesse requerimento, pedir a permissão do vereador Geraldo para fazer uma emenda nesse requerimento 045, que eu que ia pedir a participação e também no requerimento de autoria, V. Exª, o requerimento 39, mas o presidente colocou em votação. E assim eu peço para fazer uma emenda quando referente, o vereador Gaspar, ao requerimento do vereador Geraldo 39, e eu gostaria do apoio de todos vocês, onde ele pede aqui, a Secretaria de Serviços Urbano, que seja feita a limpeza e roçagem de São Francisco. Geraldo, vamos incluir também, aqui no requerimento 45, essa emenda, o setor Boa Vista, porque só foi feita ali aquela parte da entrada do centro complexo turístico, e o restante do setor, para que nós possamos fazer uma emenda nesse requerimento 045, e assim poder votar ele com a emenda solicitada, e eu peço apoio de todos os vereadores, para que nós possamos também fazer a limpeza do setor São Francisco, e também do setor Boa Vista, o vereador Adriano, que mora ali entre os dois setores, não é, Adriano? Foi feita ali a limpeza do complexo turístico, e aquela só a entrada daquelas pistas que descem, não do setor no completo. Eu queria, senhor presidente, parabenizar a atitude de vossa excelência, em estar cumprindo, arrisca o regimento interno dessa casa, onde eu ia pedir essa emenda no requerimento do vereador Eder, mas por ele não estar presente, não ia obter a permissão dele para fazer a emenda. Então, já que é onde o requerimento do vereador Eder é mais próximo ali ao setor, mas eu vou, como o vereador-geral de estar presente aqui no plenário, eu peço a permissão para fazer essa emenda, para que nós possamos votar com a emenda e, sim, incluir não só o setor Boa Vista, mas também como o nome de todos os vereadores aqui presentes, para que nós possamos estar atendendo de uma maneira geral aos dois setores, tanto ao setor Boa Vista, quanto ao setor... quanto ao setor lá onde mora o nosso amigo Bode, ali em São Francisco. Eu concedo à vossa excelência colocar a emenda aí, tranquilo, e, inclusive, todos que quiserem fazer parte do requerimento, estão autorizados também a fazer parte. Eu coloquei até na divisa do setor, porque já havia um requerimento do setor Boa Vista, no mês de fevereiro. Então, aí eu achei por bem colocar só até na divisa, para não adentrar dentro do outro requerimento que já existia. Entendeu? Mas está autorizado a fazer a emenda. Muito obrigado. Em votação, requerimento com a emenda do vereador Leite Solves Pequeno. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedir à Secretaria da Casa que faça, incluir também todos os vereadores. Discursões parlamentares. Nesse expediente, concedo a palavra aos oradores, escrito segundo a ordem da inscrição. Cada vereador terá o tempo máximo de 10 minutos para manifestar sobre assuntos gerais ou de natureza pessoal. Primeiro orador da noite, o vereador Edmilson Borges. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento no plenário o nosso companheiro de partido, Hélio, vice-presidente do PL. Cumprimentando o companheiro, cumprimento todos os presentes no plenário. Senhor presidente, como sempre, nossas palavras aqui são de enaltecer a nossa casa de leis, que às vezes não é muito compreendida pela população. É importante quando a gente vê o plenário que tem mais pessoas, que está presente, que possa ver o nosso trabalho. E muitas vezes eu vejo nas redes sociais pessoas que fazem críticas em cima de críticas do vereador, sem nem ao menos conhecer o mínimo trabalho de cada vereador. É importante quando a gente vê pessoas, o nosso plenário, quando vem solicitar o empenho dessa casa para alguns, para todos, para a nossa cidade, e ao mesmo tempo ver o empenho dos vereadores em todos os sentidos. Eu quero, nesse momento, senhor presidente, e os demais colegas vereadores, me chamou a atenção que o requerimento número 040, de 2020, de autoria que, nesse momento, é de todos os vereadores, qual eu me incluo nele, em relação ao que foi pedido aqui, o autor dele, principal, nosso companheiro Jairo, para ver se consegue, e eu creio que é possível, que todos já deram os palpites aqui adequados, enquadrar os agentes comunitários no IPASGO. Por que eu volto a falar em poucas palavras aqui, esse assunto? Porque é triste uma pessoa que tem família e que não tem um plano de saúde. Às vezes, a pessoa tem um plano de saúde, como bem disse o vereador Jairo, e isso aconteceu na minha casa também, onde nós estávamos pagando mil reais por pessoa. Eu pagava mil reais, a minha esposa mil reais, e mais os meus filhos, quinhentos reais mais ou menos cada um. Estava indo o salário da minha esposa toda para pagar o plano de saúde. É um plano federal. Até que nós não conseguimos mais, já não estava dando conta mais, aí recorremos ao IPASGO. A minha esposa é funcionária federal, mas ela também é cedida ao Estado. E aí passamos para o IPASGO. Vinha na minha cabeça que o IPASGO não era um plano de saúde bom, mas é excelente plano de saúde. Excelente. Então, vamos torcer, e se depender da nossa casa aqui, nós vamos ajudar a prefeitura a auxiliar esses companheiros, para que eles possam ter o plano de saúde deles. Porque é triste. De uma forma vai o salário todo. Se não tem o plano de saúde, você fica descoberto, em qualquer momento você precisar ir lá, e lá ninguém sabe como vai ser atendido. Então, em relação aos requerimentos, a minha fala é exatamente essa, e também enaltecer os colegas pelos demais requerimentos importantíssimos. A gente vê que a prefeitura tem as dificuldades de atender, pelo período também chuvoso. Hoje a gente nota que faz uma roçagem, mas pouco tempo já tem que fazer novamente. Corta a grama de uma avenida, daí 30 dias parece que não cortou. E a gente tem que ter paciência também, porque não está fácil para prefeito nenhum tomar conta de uma cidade. O que me chamou a atenção também, e a gente fala, eu me esqueci aqui também de parabenizar as pessoas que estão nos ouvindo, na internet, em toda a rede social, toda a rede toda, que estão nos ouvindo, nos assistindo, Legal FM e as demais. Hoje, essa semana, me chamou a atenção uma briga de torcida que aconteceu em Goiânia. Eu fico imaginando, eu falo isso por quê? Porque é algo que não é da nossa cidade, mas é algo que o vereador, ele é um cidadão brasileiro, é um cidadão goiano, e às vezes as pessoas que nos assistem acham que a gente aqui só fala dos assuntos de séries. Nós falamos de qualquer assunto que nos interessar. Mas por quê? Porque isso não é coisa do momento. Isso não é coisa do momento. Então, briga de torcida em Goiânia são brigas de criminosos, que se diz torcedores. E, recentemente, uns anos atrás aí, eu vejo brigas lá em São Paulo, que, ao sair dos estádios, assassinaram pessoas com pauladas, quebraram carros, quebraram postos de gasolinas, e a polícia prendeu em torno de 90 pessoas à noite. Foi a noite inteira fazendo boletim de ocorrência. Noite toda. Inclusive, criminosos, que matou pessoas, foi a câmera mostrando quem são as pessoas. E daí, dois dias, só tinha um preso. 89 pessoas liberadas. E daí, mais uma semana, não existia ninguém na cadeia. E isso são coisas rotineiras. Aqui em Goiânia, é a mesma coisa, brigas de torcida. É um absurdo você fazer o esporte, uma coisa boa, uma coisa bacana, todo mundo gosta. E você ficar impedido de assistir uma partida de futebol, como eu estou impedido de assistir, porque eu detesto violência. e acontece a mesma coisa. Briga, é dois times bons, jogando bola, com uma torcida só. Isso é inadmissível. Futebol é alegria, tem que estar todo mundo lá dentro. E por que faz isso? Porque não há punição. Por que não tem punição? Porque nós não temos leis, como tem em outros países. Um torcedor marginal, criminoso do Brasil, que soltou um rojão, salvo engano, me corrija os colegas, na cidade, na Colômbia, na Colômbia, ele soltou um rojão, não foi intencional, mas esse rojão pegou numa criança lá e matou, e ele ficou preso seis meses. Não foi intencional, e ele ficou preso seis meses. E era um baida de um torcedor bandido aqui do Brasil, corintiano, que depois ele estava totalmente fichado aqui nas polícias do Brasil. Que salvo engano, me parece até que ele, já está aí. Então, o que acontece? Por que eu estou trazendo isso aqui à discussão? Porque todo vereador, ele é de um partido político, ele tem um deputado federal. A minha deputada, a deputada federal, Magda Mafato, ela é uma das deputadas que é favorável ao endurecimento das penas. e na próxima reunião que eu tiver com ela, vou levar esse, vou fazer um documento pedindo a ela que inclua no seu trabalho em Brasília esse tipo de coisa e eu peço aos demais vereadores que façam também a mesma coisa. Por quê? certa vez eu já estava com mais de 10 anos que eu não ia no estádio Serra Dourada, nosso presidente Sérgio, mais de 10 anos, que eu morei 20 anos em Goiânia. Aí eu saí daqui para ir para Goiânia, chegando lá, eu falei, eu estava jogando Goiás e Botafogo. Eu cheguei em Goiânia na hora do jogo, eu e meu filho, vou no estádio, falei para o meu filho, vamos no estádio, vamos. Rapaz, eu já tinha mais de 10 anos, jogar Goiás e Botafogo certamente não vai dar briga, lei do engano meu. Cheguei para comprar os ingressos, já começou uma briga na portaria dos ingressos, lá vem a polícia com os cavalos em cima da gente, custei a dar conta de sair. Aí eu falei, tudo bem, lá dentro deve estar tranquilo, quando eu acabei de entrar no estádio de uma briga. E eu no meio da briga fiquei entre duas torcidas brigando, sem saber para onde correr. É por isso que eu estou com esse assunto aqui, isso aqui não é uma brincadeira, não é uma coisa cômica, é uma coisa séria. Então, são assuntos que a gente tem que trazer, porque é para nós mesmos, hoje nós estamos em César, amanhã nós estamos em Goiânia. Quantos companheiros saíram de César para ir no Rio de Janeiro assistir a decisão final do Flamengo? Então, eu acho que cabe a nós, brasileiros, cerezinos, também ajudar a cuidar de tudo que for problema nosso, do nosso país. Senhor presidente, são essas minhas palavras, fica aí um abraço para todos que estão nos ouvindo. Segundo orador da noite, vereador Paulo Amar. senhor presidente, senhores vereadores, plenário dessa casa, quero saudar a todos que estão presentes, me refuto em mencionar nomes para não omitir alguma das pessoas que se fazem presentes. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara do Espalho de Séries, é sempre uma alegria poder receber vocês, todos aqui. Ouvintes do Legislativo do município de Séries, através da Legal FM, o nosso cordial boa noite. Muito bem, senhor presidente, senhores vereadores, ouvi atentamente todas as manifestações aqui apresentadas nessa noite. E prestei também muita atenção num requerimento do vereador Edmilson Borges, quando ele fala lá da Avenida Brasil, no setor Jardim Sorriso 2. Nas primeiras sessões do mês de fevereiro, nós já havíamos aprovado um requerimento aqui nessa casa em relação àquele local. Perguntava eu para a secretária da casa sobre esse assunto, ela me respondeu e justificou, e ela está certa, porque nós falamos lá em Valas. E o que realmente é? E aí, como o vereador fez o requerimento falando em buracos, eu falei, bom, isso é diferente daquele que foi apresentado ainda no meio de fevereiro. mas, de qualquer forma, vereador Edmilson, eu estou fazendo essa ressalva para saber dessa preocupação, porque, num período anterior, eu, inclusive, cheguei a fazer uma matéria e divulgar, inclusive, com entrevista, com pessoas que estavam naquele local e que falavam sobre aquela situação grave que tem aquele lugar. Lá realmente não é buraco, lá realmente eu reafirmo, é vala, precisa realmente de ser recuperado e é realmente diferente a mercenaria do Marcão. Aquilo lá, tem anos que, desde que nós fomos vereadores, acontece, fizeram lá um entupimento daquelas valas com terra, não bateram o terreno do jeito que precisava, veio a chuva, aquilo saiu tudo. E, segundo informações de pessoas do local, lá é tão grave a situação que o Urubus fazia pulso lá. Mas eu acredito que vai ser solucionado. eu creio nisso, a gente tem dificuldades e limitações para que tudo possa acontecer. Eu sei que é impossível para qualquer legislador a executar todos os requerimentos que são apresentados nessa casa. Nós somos 11 fazendo essas apresentações e, por mais que possa se esforçar, isso realmente é impossível. Apesar disso, eu acredito que tem muitas situações que precisava de ser o contrário. Tem muitas situações que realmente não poderia estar da forma que está. E é uma questão de, de repente, se priorizar e fazer com que ruas, setores que estão ficando intransitáveis, como é ali a questão da morada verde, inclusive tem vereador aqui que mora naquele setor e que é extremamente achincalhado por achar que a responsabilidade na não recuperação daquele setor é dele. E não é. Os pedidos aqui, senhores, são feitos. A execução não é competência nem é responsabilidade do vereador. Nós temos uma função extremamente importante que é a da fiscalização. e aí se a gente não proceder com a nossa função de fiscalizar, aí os senhores podem nos chamar de omissos, de não andar no setor, de saber a rua que está com problema, de saber que a zona rural tem dificuldade, essa realmente é uma função nossa. Mas, detectado o problema, nós trazemos o problema para o plenário, nós discutimos, solicitamos, a casa aprova, ele é encaminhado. Aí passa a ser uma responsabilidade do executivo. Mas, existem muitas questões que nós podemos ser culpados, sim, à medida que por preocupação, por achar que se eu for fazer uma fiscalização, eu estarei atingindo o prefeito, que o prefeito não pode ficar satisfeito. Eu acredito que não deve ser assim. O prefeito não pode ficar insatisfeito em razão de uma crítica que é feita, em razão de uma situação que é ruim, é dramática, que você traz aqui e faz o comentário. Não pode ser, vereador Heiler. É preciso que isso seja feito com mais constância. Nós somos, às vezes, omissos nesse caso, porque a gente passa por cima de muita coisa. Às vezes, o executivo quer ficar injuriado, insatisfeito, achando que o vereador não deveria, mas não está certo. O vereador, a função dele é essa, é de fiscalizar, é de trazer o problema, é de apresentar o problema, de contribuir com a administração pública. Sim, aquilo que ele enviar para a Câmara e que for de interesse da comunidade, é preciso ser feito. hoje, ouvi, através do site de relacionamento, o prefeito com o seu secretário de planejamento, na Caixa Econômica Federal, lá em Anápolis, ao lado dele, o deputado federal Alexandre Dubaldi, Adriano Dubaldi, Adriano Dubaldi, que, aliás, eu tinha que tirar esse negócio, porque não é possível, o homem não tem personalidade, não tem o próprio nome, mas é ele. E ele, até que tem contribuído com a atual administração. E ele, então, dizia que estava lá assinando a liberação dos recursos que foram aprovados nessa casa para a recuperação de asfaltos, construção de asfalto onde não tem, tapa buracos, tapa vala. Eu acredito que isso vai ser feito. E eu tenho informações, quando gozava de um bom relacionamento com o prefeito, e ele dizia que nós estamos, e ele foi feliz nisso, com as licitações prontas, e acredito que ele vai colocar várias fontes, frentes de serviço, para que isso tudo possa ser feito. Ótimo, o dinheiro está aqui, é preciso ser. Aí eu quero chamar a atenção nossa, da casa. Nós precisamos de acompanhar esse serviço. Esse serviço precisa de ter qualidade. Ele não pode ser feito como as reclamações que nós recebemos ainda hoje, que tem asfalto que foi feito agora no final do ano passado, e que ele já está sendo recuperado. Isso é realmente lamentável. Isso realmente não pode acontecer. Eu já escutei aqui da casa, já reivindiquei uma certa época, e infelizmente não aconteceu. se necessário. A Câmara precisa de contratar um engenheiro, não para pagar por mês, não é preciso isso, mas para cada setor que estiver sendo asfaltado, ser fiscalizado, atendendo a obrigação, o compromisso e a responsabilidade do Legislativo, que é a de fiscalizar, de acompanhar. Essa é uma obrigação nossa. Eu espero que a gente consiga, não é preciso nem de aprovação, é preciso de uma iniciativa do presidente da casa, ele tem poder e legitimidade para fazer essa contratação, e eu espero que ele assim se proceda com relação a esse acompanhamento. A casa também é responsável pela qualidade do serviço prestado para o município de Sérgio. Isso precisa de ser feito. Isso, se todos os senhores não forem cobrar, o vereador Paulo Omar vai fazer essa fiscalização. e caso ele perceba que o asfalto é de forma diferente, nós vamos fazer a representação e a denúncia. Falei uma certa época com o Ministério Público, ele falou que a medida que a gente solicitar para o Ministério Público, o Ministério Público do Estado de Goiás, tem engenheiro que pode vir aqui para fazer a fiscalização. É só um alerta que nós queremos que seja feito, estou feliz porque o dinheiro vem, o prefeito vai conseguir fazer a recuperação dessa cidade assim, espero, isso é realmente, acho que foi uma notícia boa que ele trouxe para cá. Essa comunidade realmente está ansiosa na expectativa de poder receber esse benefício. Quero ainda trazer para, especialmente, o Geraldo Ladafeira, eu quero trazer para você, Geraldo, o meu pedido de desculpa, porque nós temos tido um contato direto, o senhor e um grupo de pessoas da feira, principalmente do sábado, mas se eu vou fazer uma lei para a feira, ela não é só para o sábado, ela é para a feira de um modo geral, eu não tenho condições de fazer uma lei que vai estipular o funcionamento de feira só no sábado, vereador Heiler, não precisamos fazer isso que funciona no local da feira, o que estiver lá como feira. E aí, Geraldo, infelizmente, nós não conseguimos trazer para a Câmara hoje esse projeto de lei relativo à feira, mas o presidente da Casa, vereador Sérgio, está prometendo para mim que na próxima terça-feira ele garante que isso vai estar aqui, e nós vamos continuar acompanhando esse trabalho para que realmente ele vai trazer esse projeto de lei para cá, porque se não trouxer, a responsabilidade vai ser dele por não trazer, porque o projeto está apresentado, é preciso que isso tome, já faz tempo que esse projeto está nesse lenga, lenga de vem e volta e não se conclui, e é preciso que isso aconteça, eu espero, presidente Sérgio, que o senhor tome as providências necessárias, ele está protocolado para que ele seja distribuído, para que entre em tramitação, para que o legislativo pronuncie a respeito, que saia, ou aprove, que se façam emendas, ninguém é perfeito, ele é um projeto que não é do Paulo Maia, é nosso, inclusive ele já está assinado com seis vereadores, e quem quiser fazer parte, se depender de mim, está liberado, mas é preciso só que ele entre na pauta, ele não pode ficar mais, Geraldo, fora disso, e o presidente Sérgio certamente não vai permitir que ele fique de fora sem isso aqui. Quero, finalizando as minhas colocações, parabenizar a diretoria da Rádio Alvorada de Realma, que passou a operar no FM, eu ouvi a rádio hoje, e ela está sendo sintonizada no 97.9, uma qualidade de som espetacular. Parabéns, Grupo Rego, que são as propriedades da Rádio Alvorada de Realma. Estou feliz com isso, estou ouvindo a rádio hoje, está em caráter experimental, e eu sei, acredito, que ela vai ser mais uma atração para a região do Vale de São Patrício. Um grande abraço a vocês todos, obrigado, boa noite, até na semana que vem. Quero passar a presidência para o vereador Paulo Amar, só um minuto. Palavra concedida ao vereador Sérgio. Vereador Paulo Amar, nessa Casa de Lei já está protocolado um ofício ao jurídico dessa Casa e ao contador, se nós tínhamos orçamento próprio para essa Casa de Leis para que a gente contratasse um engenheiro. O senhor falou na tribuna, mas já está protocolado nessa Casa e eu acho que é uma coisa muito séria e os vereadores vão cobrar, vão participar, porque isso é bom, não é para o prefeito, é bom para o povo, porque tem que ter qualidade, porque 13 milhões de reais é muito dinheiro e exigimos, é o nosso papel de vereadores, cobrar e que seja feito um asfalto de boa qualidade. Já está protocolado nessa Casa e com certeza vamos fiscalizar para que seja um serviço de melhoria para todos. Muito obrigado. Antes de devolver a palavra, vereador Sérgio, eu quero parabenizá-lo por isso, para mim não é surpresa essa sua decisão, porque eu tenho em mente e acredito que Vossa Excelência é um homem honrado, competente, responsável que não agiria de forma diferente. Por isso, recebo o meu abraço, o meu reconhecimento e a minha convicção de que o seu trabalho teve um início e terá um final de alta qualidade. Devolvo a palavra ao vereador Sérgio, ao presidente Sérgio. Obrigado, vereador Palomar. terceiro orador da noite, vereador Jair José Teodoro. Senhores vereadores, mais uma vez, cumprimento os ouvintes da Lega FM, aos internautas que nos veem e ouvem pela TV Câmara nesse momento. mais uma vez, eu cumprimento a imprensa falada e escrita, o senhor Vandeir e sua equipe da Associação de Moradores, o senhor Diógenes, presidente do PSL e sua esposa, o Maicon, diretor do VAPT-VUPT, o senhor Elio da Funada, mais uma vez, eu cumprimento o senhor Iutin, que faz as relações institucionais entre os dois poderes. eu quero esclarecer aos nove vereadores que a ata foi lida e votada, eu não, esse vereador não quis polemizar, cumprimento ainda em tempo o Alexandre França, presidente do MDB de Séries, onde na ata disse que o vereador convidou os vereadores a sair da sessão, vereador Adriano estava presente, vereador Edmilson Borges estava presente, que é testemunha que eu não os convidei. O vereador Wether Capelo deve estar nos ouvindo nesse momento. Também é testemunha e a vereadora Simone acredito também que está nos ouvindo, que é testemunha que eu não convidei ninguém para sair da sessão. Simplesmente eu não divido a quantidade de serviço que eu tenho aqui nesse parlamento, eu chego aqui oito e pouco e sai seis horas mais ou menos. Não tem essa obrigação e ninguém tem essa obrigação de cumprir esse horário aqui, mas eu faço, eu atendo todos que me procuram aqui, faço questão de ter essa dedicação exclusiva aos nossos munícipes. E por isso, por esse motivo, eu não gosto de participar de comissões. inclusive, o vereador que citou, ele é testemunha de que eu não tinha a intenção de participar de nenhuma comissão. Pela manhã chegou da assessoria do prefeito e o vereador estava junto, presente na sala, quando me pedia para participar, falei, não posso, não tenho interesse. Não, mas participa para ajudar no processo. O vereador disse, você vai na presidência da comissão de Constituição e Justiça, eu também participo. Falei, então, tudo bem, vai, vereador Adriano, vereador Edmilson Borges, fica os três. à noite, essa comissão apareceu inúmeros outros candidatos. Eu optei por retirar a minha candidatura, foi só isso. Não pedi ninguém para votar contra e nem a favor. Pelo contrário, votei a favor de todas as comissões. Não obstaculei nenhuma. Então, eu não entendo quando as coisas acontecem desse jeito. Eu não tenho interesse, principalmente, esse ano é um ano político, eu atendo aqui muito. Pego comissão, vou ficar sem tempo. Tem onze vereadores. Eu fiz opção por não participar das comissões. Os outros que não fiz, não quiseram participar, mais quatro que não quis participar, problema de cada um. Não que eu tenha qualquer interesse nisso, de ser contrário. Quero esclarecer a população, principalmente, a população do Palmital e da GO 154 Beira Rio, que a vice-governadoria me mandou no Zap no dia 28 de fevereiro, que a GO 154 que liga Ceres à Nova Glória, que a GO 478 que liga Ceres à Rubiataba via Palmital e a GO 434 que liga Rubiataba à Vanderlândia. Entro agora no mês de março. Previsão para a semana que vem, que começou ontem. Resposta do presidente da Goinfra, doutor Pedro Salles. se trata de patrulhamento e encascalhamento. Eu tive no presidente da GOINFRA, que foi o Enio Caiado ano passado, que saiu o doutor Pedro Salles, que eu o procurei novamente, foi eu, vereador Adriano, vereador Edmilson Borges e vereadora Simone. Nós falamos com ele pessoalmente. Ele nos informou da ocasião que para o Estado de Goiás não construir nenhum palmo de asfalto, de rodovia nova, de asfalto novo, o Estado de Goiás precisaria de 750 milhões de reais para manter o já existente, para manter o que já tem, para não construir nenhum palmo de asfalto novo. E, na ocasião, ele nos informou que o Estado tinha apenas 80 milhões para começar esse serviço. ele nos garantiu que faria esse ano esse serviço. Mas, como nós pedimos a intervenção do vice-governador que estava junto conosco, então, ele nos deu a resposta de que vai fazer. Nós, não estou aqui nesse momento prometendo, estou aqui traduzindo o que veio da vice-governadoria um assunto que foi de responsabilidade comentado e falado pelo presidente da Goinfra, doutor Pedro Salles. Eu estou mudando de assunto, senhoras e senhores, todos vocês aqui são bem mais jovens do que eu. Eu, nos anos 80, aqui acho que tem eu, vereador-geral, vereador Paulo Maia e vereadora Edmilson Borges. Nós participamos de movimentos para afastar o militar do poder. Eu estava na faculdade à época, fomos à Goiânia, na direta já, tinha Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Ziraldo, Lula, Fernando Henrique, todos nós lutando para tirar o militar do poder. aquilo eu tinha a convicção de que o militar precisava deixar nós, cidadãos livres, que pagamos os impostos para nós resolvermos os destinos dessa nação. Acompanhando a rede social nos últimos 30 dias e em razão dos escândalos que tornou que esse país nosso foi acometido em todos ministérios, é Petrobras, Correio, Mensalão. E agora a rede social nos últimos 20, 30 dias chamando para o 15 de março o movimento nacional. Isso é um movimento muito interessante, principalmente o Diógenes de Doravante entra para a política, são movimentos muito bacanas e que é o desejo da sociedade. Mas é exatamente o oposto daquilo que eu lutei no passado, com 20 e poucos anos, 20 e poucos anos. E hoje, quase, aos 60 anos de idade, eu não tenho a certeza se eu não quero, eu não tenho a certeza de que eu não quero a intervenção do militar na situação que está hoje. Olha, onde chegamos? O estágio de corrupção. Aqui tem eu, tem vereador Paulo Mar, vereador Geraldo, vereador de Milson Borges, que nós vivemos todo, todo período ditatorial, pós-ditadura. E hoje nós não temos mais a segurança ao ponto de nós, sociedade civil, pedir intervenção do poder do militar no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Vereador Jair, você me dá uma partezinha? Com muita honra, escuto Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Jair, antecipadamente eu agradeço, quero me solidarizar com Vossa Excelência por esse pronunciamento, porque a situação do país realmente é caótica. Essa questão militar, eu sou amplamente favorável da participação dela para a solução da gravidade desse problema que está. Acredito que o presidente Bolsonaro precisa, deve usar o mais rápido que ele puder a força nacional para que resolva essa grave situação que nós estamos enfrentando. Agora, só, vereador Jair, por que eu sou amplamente favorável e te digo isso hoje para dizer que sou favorável, que eu ainda não tenho mais dúvida? É porque a intenção que eu vejo do presidente da República não é de intervir e ficar definitivamente com o militarismo tomando conta. A intenção do presidente da República é usar as forças armadas para que ela domine nessa situação ingrata, injusta, de pessoas que agem e trabalham realmente como verdadeiros bandidos. São os verdadeiros homens de colarinhos brancos que têm contribuído, ou têm que proporcionar para a nação brasileira danos enormes. se a gente fosse ficar para falar a respeito, ficaríamos uma reunião da Câmara inteira. Por isso, parabéns, por isso, quero dizer a V. Exª de que seu vereador, companheiro de datas, de idade, é amplamente favorável, porque é o caminho que eu vejo para solucionar. Não estão permitindo que ele continue administrando. Ele foi eleito pelo povo brasileiro para o sistema presidencialismo. Hoje, na verdade, é uma forma indireta de fazer um golpe de Estado querendo transformar o presidencialismo em parlamentarismo, quando eles querem 35 bilhões de reais para gastar ao belo prazer de cada um. Obrigado, vereador Jair. Vereador Palomar, com muita honra que eu vou incorporar a parte de V. Exª ao meu pronunciamento por entender que V. Exª comunga com os mesmos ideais da sociedade brasileira. Eu quero dizer aos que nos ouvem nesse momento que o artigo 1º da Constituição Federal fala que o poder emana do povo. Antes da Constituição de 88, para e o poder emana do povo. Da Constituição de 88 para cá, o poder emana do povo através de seus representantes, os deputados estadual e federal. olha o que que, o monstro que nós criamos para nos proteger. A mesma Constituição que diz que o poder emana do povo, o artigo 142 diz que as forças armadas, pode acompanhar aí o artigo, primeiro o artigo 142, que as forças armadas, se precisar, o presidente da República vai intervir através das forças armadas. Também está na Constituição Federal. E nós precisamos que esse país nosso acaba roubalheira, esse é um país rico, cheio de trabalhador e de uma meia dúzia de ladrão. O Brasil é um regime presidencialista, mas nós vivemos presidencialismo, mas não é um presidencialismo de um primeiro-ministro, não, é um centrão sem pessoas que dilapida essa nação. isso nós não podemos aceitar. Como que vai ficar os nossos filhos, os nossos netos? A previdência está quebrada com essa quebradeira que anda na ação. Quando o seu filho tiver 20, 30 anos, está um filho, seu filho ou seu neto, está um filho trabalhando para sustentar um aposentado. Então, é preciso de elevar a idade para a aposentadoria também. Isso aconteceu em todos os países de primeiro mundo e nós não podemos nos furtar da nossa responsabilidade de lutar pelo Brasil. Muito obrigado, seu presidente. Quarto orador da noite, vereador Gaspar José Alves. Novo presidente, colegas vereadores, cumprimento aqui novamente a todos que nos prejudiam nessa noite, presidentes de partidos, de ordens, Alexandre, líderes de bairros que nos prejudiam nessa noite. Estou aqui, você bem me suscita, só mesmo para fazer esse agradecimento e faça isso sempre e que outras associações, lideranças políticas, participem do trabalho da legislativa. Isso é muito importante para nós, é muito importante para a cidade. É muito fácil ir para o WhatsApp, criticar vereador que não faz nada. Na verdade, muitos não sabem nem a função sequer do vereador. Portanto, fica aí o nosso agradecimento à presença de vocês e que isso, achar lá, seja frequente e que outras lideranças também da comunidade, políticas, prestigiem o nosso trabalho. Muito obrigado. Último orador da noite, vereador, aí nesse árbitro de Brito. Enquanto o vereador o reino está chegando para nós irmos tomando o tempo, vamos embora, estou só tomando o seu lugar aqui. Quero dizer para o presidente da Associação do Tropical que o advogado Paulo Almar coloca à disposição, caso você precise dele, para alguma eventualidade. Ok? Quero cumprimentar a todos a pessoa do presidente, Sérgio Ferreira dos Passos, todos os servidores presentes, na pessoa do doutor Bernardo, os meus colegas vereador, cada um se sintam cumprimentados, eu faço aí na pessoa do vereador Geraldo. Eu quero também colocar aqui, agradecer a presença do presidente do MDB, Alexandre França, agradecer a presença do presidente do PSL, de Orgens, agradecer a presença agradecer e assim estender, Maico, meu amigo, Bocão, muito obrigado pela presença de vocês, Heber, todos vocês do Tropical. Eu vou ser sincero e eu não posso deixar essa tribuna, meu cabelo já está, meu braço está rupiado, eu não dou conta de trabalhar se não for aquilo que vem no meu coração. Peço aos colegas, vereador Paulo, quem tem meu respeito, vereador Jário também, que tem meu respeito, eu, quando falo em intervenção militar, votei em Bolsonaro no segundo turno, até porque não tinha opção também, mas votei porque a ideia nossa aumenta a circunstância, mas me arrepia, eu não participei do militarismo, eu nasci em 78, então nessa época eu não provei, é claro que tivemos crescimento, talvez hoje o que eu faço aqui nessa tribuna é como eu faço geralmente sempre, aí conta a maioria, é e contra a maioria, mas nós estamos falando de cáusula pétrea da constituição, nós estamos falando de democracia, o poder emana do povo, emana do povo através do voto, se eu for contra a democracia, eu sou contra eu estar aqui, porque quem me elegeu e quem me colocou aqui foi o povo, eu sei que a mídia, eu sei que o marketing político, eu sei que o que estão conduzindo os fake news da vida, né Jorge, estão conduzindo a política para um extremo, vamos mudar o Brasil, vamos, então vamos eleger gente que presta, e nós estamos no ano eleitoral, não estou aqui aproveitando, deixa para fazer política, fui estudante de direito, nós estamos falando de cáusula pétrea, coisa que não se muda, daqui a pouco vai vir alguém aqui, tomou o poder no executivo e acaba com a câmara, não podemos, vereador, doutor Bernardo, para mim, posso concluir, vereador, eu vou lidar assim, não podemos, nenhum advogado, ninguém que, não podemos, por mais ruim que a democracia seja, ela é o melhor que nós temos e que foi construído até hoje, porque são vocês que escolhem, se nós escolhemos mal, então daqui dois anos, nós podemos rever a nossa postura, eu não posso chamar os militares para decidir por mim ou por qualquer outra pessoa, me perdoem, vereador, a parte da vossa excelência. Vereador Heiler, na verdade, eu acho que a vossa excelência está meio com equívoco, porque o pensamento que eu tenho, que o vereador já expressou, não é de que nós vamos colocar os militares para comandar o país, mas eu não vejo alternativa de solucionar esse desmano que está no país se eu não tiver a força para responder naquilo, o Congresso Nacional está abusando do poder que eles têm, eu não posso esperar mais três anos para eleger novos parlamentares para que isso possa mudar, essa mudança tem que ser feita agora, é hoje, na minha visão já tinha que ter acontecido, o prejuízo nosso é enorme, o desvio, o desmando é monstruoso, o meu ponto de vista é, o presidente da República precisa de usar a Constituição Federal no artigo 142 e fazer a mudança que ele precisa de fazer, colocar os civis novamente no lugar e o país caminhar dentro do presidencialismo, eu também não quero, estou contra que os militares tomem conta o vereador Heile, meu amigo Heile que eu tenho muita estima, que eu tenho muita consideração, não é para que eles venham governar, é para que eles, o presidente, a única maneira que ele tem de resolver é usar a Constituição Federal no artigo 142, tirar aqueles entulhos que estão lá, prejudicando nós todos e para depois eles voltarem. Obrigado. Um minuto, vereador. Vereador, eu disse que há quase 60 anos, eu disse que eu, quando eu tinha 20 e poucos, eu lutei contra a ditadura militar, eu disse que hoje eu tenho dúvida, eu não tenho opinião formada ainda, vou formar minha opinião agora para frente ouvindo a sociedade, agora a dilapidação, senhoras e senhores, do patrimônio público nacional, isso não é fake news, não. Muito obrigado, vereador. isso é democracia, é eu abrir o meu tempo para ouvir uma opinião divergente da minha, isso é democracia, e eu respeito a opinião de vossas excelências, e ao mesmo tempo diz que sou contrário a qualquer tipo de intervenção, temos uma constituição, se ela não está boa, vamos fazer uma nova constituinte, o que nós não podemos é banalizar, badernizar, e eu vou encerrar por aqui porque o meu foco é séries, e falo para o vereador Adriano, ele nunca me viu com pressão baixa, peguei nele aqui e falei, pega na minha mão, de ouvir falar, sou apaixonado pela democracia, porque para muitos, igual o Milhão Fernandes fala, ditadura é quando o outro governa e democracia é quando eu governo, será que nós somos democratas? Digo não, não, tive sábado com o vereador Jairo, com o vereador Edmilson, o vereador Adriano, no Cidadania, quando o vice-governador filiou e ouvi Roberto Freire, um dos constituintes, bater no peito e dizer que é contrário a isso, uma pessoa que tem história na política, muito respeito a qualquer partido político, não estou dizendo partido, estou dizendo que se eu abrir mão da representação do voto e da democracia, daqui um dia eu não vou poder estar aqui falando de coisas que eu não concorde com outra pessoa, mas vamos voltar aqui a pauta, eu queria dizer o seguinte senhor presidente, para ser objetivo, eu quero pedir essa casa que crie uma comissão temporária, o artigo 60 do nosso regimento diz que as comissões temporárias podem ser criadas com objetivos específicos e o objetivo específico é uma comissão temporária para fiscalização dos 13 milhões, fiscalização das obras que vão acontecer, não quero discutir mais a votação porque ela já se foi mas agora a fiscalização e aí já solicito verbalmente senhor presidente uma ideia excelente que vossa excelência trouxe essa tarde da contratação de um engenheiro mas quero trazer para que nós possamos formar uma comissão como tantas outras que já passaram aqui de inquérito mas comissão temporária especial enquanto custar as obras porque até hoje nós não sabemos o valor que vai ser pago por mês o juro por ano e a quantidade de prazo 20 anos 9% 20 anos de prazo valor 12,200 e pouco muita gente vai falar não, não é 12,200 não é 12,800 600 é contrapartida do município então é 12,200 e nesse cálculo aproximadamente 26 milhões serão pagos e aí me pergunto e continuarei sempre me perguntando são 20 anos será que no momento nós alterno disso como estará essa massa asfáltica vamos lá outro pedido e aí faça o executivo em nome do Miltinho que está aqui presente comece pelos bairros que não tem asfalto porque foi eles que estiveram aqui nessa casa na qual teve faixas pagas por secretários por 280 reais 12 faixas no Salvador Milagre comece pelo Milton Ferreira e pelo Aldeia do Vale não pela Bernardo Saião porque lá já tem asfalto e pelo Tropical segundo final segundo eu quero falar do espaço rural nós fizemos banners nós trabalhamos o marketing vamos terminar o alegrete porque não podemos chegar só até no sapé a maioria dos meus familiares moram até o sapé mas vamos terminar o alegrete porque tem pessoas precisando vir para a escola quero solicitar ao secretário de saúde aqui seu presidente uma capacitação a toda a área da saúde para o coronavírus nós temos que preocupar com a saúde de séries que é uma saúde regionalizada nós temos pessoas médicos agentes políticos doutores que viajam para outros países para estudar nós precisamos com que os funcionários da saúde estejam capacitados isso não é brincadeira é uma pandemia quem assistiu fantástico vão abrir o olho gente isso não é brinquedo não isso não é uma dengue isso não é somente o zika vírus não isso tem disseminado pessoas 700 pessoas num barco 13 mil pessoas num país e aqui nós já temos casos supostos casos em goiás e já temos no brasil então nós precisamos de capacitação até porque recebemos todos todos de uma região para se tratar em nosso município então que seja feita uma capacitação a todas as pessoas da área de saúde e que essa capacitação não seja via formulário via e-mail não que essa capacitação possa ser por pessoas que estão realmente inteiradas desta patologia porque não vamos brincar com vidas não segundo eu acho importante a rede social importantíssimo e aqui vou falar por quê porque através dela que a gente possa ver o termômetro é claro uma rede social que possa tratar com democracia ouvindo todas as partes todas as partes então parabéns aos grupos parabéns de hoje o trabalho que você faz na rede social a rede social que está nas associações nas igrejas André também no poder público eu sou totalmente a favor por quê? porque assim nós possamos ouvir nós somos igual o pastor disse aqui holofotes está nos pastores está nos políticos e no ato que nós colocamos a nossa cara que nós levantamos vamos receber as críticas também eu não poderia deixar de falar com relação ao museu uma matéria que foi colocada também estive lá presente uma matéria já muito bem colocada aqui por outros vereadores inclusive votamos com relação a nominado um projeto de lei de autoria do vereador Paulo Omar eu estive também visitando o museu e infelizmente infelizmente nós estamos próximos a perder um patrimônio histórico a casa do Bernardo Saino e aqui não quero criar polêmica não mas pessoas direitas pessoas que compraram pessoas que pegaram alvará na prefeitura estão construindo casa à frente e o porquê Bernardo Saino construiu aquela casa porque ali ele conseguia ver toda a margem do rio nós estamos já perdendo o patrimônio histórico já foi construído uma piscina já foi construído uma quadra hoje nós temos material de museu que um museu que não se abre há mais de três anos as telhas estão caindo o refeitório interditado e lá funciona o PET centro de convivência mais de 200 crianças dá um pulinho lá veja a situação eletricidade exposta sem telhas forro estragado porta aberta entre tantas outras coisas e nós precisamos de atender as nossas crianças haja vista um acidente com uma de nossas crianças se acontecer e precisamos dar àquelas pessoas que trabalham ali dignidade para que elas possam exercer trabalham-se lá pessoas com acessibilidade e o piso não tem acessibilidade está todo rachado quebrado estive conversando com a coordenadora e ela me disse que uma senhora ao ir lá fazer inscrição para um curso tropeçou e caiu de terceira idade mas graças ao bom Deus ela não machucou eu vou encerrar as minhas palavras dizendo a toda a população nós estamos elaborando nas comissões mistas reunidas justiça redação finança orçamento políticas públicas um projeto de lei com relação às ventosas e nós vamos colocar o nome de todos os vereadores de todos porque é um projeto importante nós temos 16 módulos em séries para quem sabe o que nós estamos falando eu sei que uma lei feita em Goiânia virou aí um um marketing político e que na verdade acaba-se a empresa não fazendo mas as ventosas podem ser colocadas nos módulos são 16 módulos em séries e quando se rompe alguma questão de água presidente para encerrar o que acontece se fecha um módulo daquela região e depois quando é feito se abre novamente diferente da cidade de Goianésia que são só quatro módulos e eu ouvi na discussão com as comissões um colega muito sacase pegou e disse nossa região tem uma declividade talvez por isso e por entender isso vereador Gaspar esse número de módulos e nós vamos dar um prazo de 90 a 120 dias para que a Saneago execute todo o serviço de ventosas porque só tem sete em nosso município então se eu tenho 16 módulos ainda falta a colocação de nove não vai na sua casa de hoje botar aquele porque quem acredita que aquele projeto de lei me perdoe essa política pública não queria acontecer em 10 mil casas mas a ventosa é uma por módulo e é obrigação porque senão eu estou lesando o meu consumidor eu encerro minhas palavras parabenizando essa casa de leis o trabalho nas comissões nós tivemos nas comissões hoje nós tivemos na semana passada mesmo sem sem aqui ter a sessão o presidente hoje nos visitou trouxe essa notícia da consulta sobre a questão de um engenheiro para nos ajudar a fiscalizar e eu trouxe a ele a possibilidade para que nós constituímos uma comissão temporária de fiscalização dessa obra com relação a questão nós estamos aguardando a questão do empréstimo se ele vier com relação o dinheiro não está em conta a Caixa e o Governo Federal não trabalha assim ela trabalha com relação a execução de obra fiscalização e pagamento o dinheiro não vem para as contas do poder público não tem como se estender a obra e aqui fica o meu pesar pela Vila Verde e tantos outros lugares que não ficaram não foram contemplados a Rui Barbosa Avenida Rui Barbosa também que não foi contemplado mas nós vamos estar acompanhando que Deus possa nos abençoar para que essa manutenção seja feita e para que nenhum nada com relação às políticas públicas de saúde e educação possam ser prejudicadas no futuro com esse financiamento muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aos ouvintes da Rádio Legal a nossa audiência na TV Câmara e aos colegas pela paciência de nos ouvir aqui muito obrigado pediu o secretário da casa que leia o ofício 094-2020 do deputado federal Rubens Ottoni ofício 094-2020 Brasília 17 de fevereiro de 2020 a sua excelência o senhor vereador Sérgio Ferreira dos Passos presidente da Câmara Municipal Palácio da Justiça e Educação Praça Cívica sem número centro Sérgio Goiás assunto emenda extra no orçamento número 711-00012 IF Goiano senhor vereador ao cumprimentá-lo pelo trabalho realizado à frente à Câmara Municipal com satisfação informo que indiquei esse município como beneficiário da emenda extra no orçamento número 711-00012 no valor de 250 mil reais alocados ao orçamento geral da União para o ano de 2020 através do Ministério da Educação para apoio à expansão reestruturação e modernização da rede federal de educação profissional científica e tecnológica do estado de Goiás destinada ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiano IF Goiano Campos 7 com agradecimento pela atenção dispensada reafirmo estar à disposição do que se fizer necessário atenciosamente Rubens Antônio Rubens Ottoni deputado federal PT Goiás nada mais havendo a tratar senhor presidente senhor presidente só uma questão de hora é 15 segundos só para fazer um convite o democrata está fazendo um encontro estadual dia 7 lá em Goiânia eu queria convidar a todos para estar presente obrigado presidente nada mais senhor presidente só um minutinho eu queria eu esqueci de uma coisa me perdoe eu queria que primeiro parabenizar o nosso vice-governador Olímpio TJ pela escolha do cidadania pela presidência do cidadania e dizer que o cidadania séries o cidadania Goiás fica feliz com mais esse peso mais essa responsabilidade e esses desafios que um vice-governador agora presidente do nosso partido no nosso estado muito obrigado senhor presidente nada mais havendo a tratar sobre a graça de Deus declara encerrada a sessão presidente de sessão convoca os senhores vereadores e a vereadora para a próxima sessão no dia 10 e 3 de 2020 terça-feira às 20 horas no plenário da câmara municipal de séries convido a população em geral para participarem conosco nas nossas sessões são transmitidas ao vivo pela rádio legal fm e pelo nosso canal no youtube tv câmara obrigado a todos pela presença e ouvintes pela audiência tenham todos uma boa noite e aí